E aí pessoal no dia de hoje eu vim trazer um remédio natural que salvou os meus escutinhos eles estavam triste sem se alimentar aí eu fiz o preparo com essa Eva medicinal e pronto resolveu o problema no mesmo dia eles passaram a comer ficaram alegres e vou falar de quatro benefícios que essa Eva medicinal traz para suas galinhas às vezes você tem ela aí no seu quintal e não sabe que ela tem tantos benefícios então comece a usar assista o vídeo até o final para não perder nenhuma dica porque vai fazer toda diferença aí no seu criatório essa Eva medicinal é o mastruz também conhecido como Eva de Santa Maria em algumas regiões o mastruz para as galinhas traz o efeito muito benéfico pois elas auxiliam na respiração da ave por ser anti-expectorante já aconteceu de meus pintinhos ficarem com a boca aberta sem conseguir respirar e aí com esse tratamento eles passaram a respirar normalmente também a erva de Santa Maria também conhecida como mastruz serve como um verme fogo ou seja acaba com todos os vermes aí da sua criação por isso que ela é muito importante aí no combate dos vermes outra ação da mastruz é simplesmente auxiliar na digestão para evitar aí que os seus pintinhos sejam suas galinhas seus frangos venham ter problemas digestórios e por último ele é um ótimo cicatrizante para você passar aí nas feridas se caso alguma galinha estiver ferida você pode colocar o mastruz que vai cicatrizar ficar bem rapidinho se você gostou das dicas se inscreva no canal deixe seu like compartilhe aí com seus amigos e nos veremos no próximo vídeo